Música Nesta semana, o governador do estado Eduardo Leite e o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, fizeram a entrega simbólica do certificado de entidade beneficente à diretoria da Emater. O presidente da Emater, Geraldo Sandri, apresentou os principais fatos do processo que levou à certificação concedida pelo Ministério da Cidadania. O ato, que aconteceu no Palácio Piratini e foi transmitido pela internet para mais de 800 pessoas, contou ainda com a presença do diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, do diretor administrativo da Emater, Vanderlan Fasconcelos, do secretário adjunto da Agricultura, Luiz Fernando Rodrigues Júnior. Esta certificação reconhece oficialmente a instituição como assistencial e terá validade até março de 2023. Olha, é um momento importante, momento mágico, eu diria, né? Que nós estamos trabalhando forte aí para buscar a sustentabilidade efetiva, né? Das nossas ações de assistência técnica, extensão rural. E hoje, este certificado de entidade beneficente de assistência social, né? Conquistada com um trabalho forte do nosso grupo de trabalho interno, né? Que trabalhou durante mais de dois anos, né? Organizando documentação, fazendo esse link com o trabalho de campo, né? Para comprovar efetivamente que nós somos uma entidade que presta um serviço de assistência social. Então, foi uma alegria muito grande, né? Além de poder ter oportunidade também para demonstrar hoje para o governador, entregar também o relatório de gestão, da nossa gestão, né? Reforçamos aqui a questão da renovação do contrato com o Estado pelos próximos cinco anos. Isso, eu diria que foi um divisor de águas, assim, né? Divisor de águas. Essa questão da renovação do contrato, agora com a conquista desta certificação e com todo o processo de gestão que nós estamos implementando, com apoio, evidentemente, das entidades representativas, das entidades representativas dos trabalhadores, sindicatos, associações, entidades, federações. E com a Secretaria da Agricultura, nós estamos muito afinados com as diretorias lá da Secretaria. E um agradecimento forte aqui ao nosso secretário Kovat Filho, que tem sido um grande parceiro, né? Ao ministro Onyx Lorenzoni também, que colaborou junto à equipe técnica lá, buscando as informações, encaminhando, dando os encaminhamentos. E ao nosso governador Eduardo Leite, né? Que tem uma sensibilidade muito grande nessa questão. Já foi prefeito e isso ajuda muito, porque o prefeito sabe a importância da EMATER. É uma entrega que foi também uma entrega de todos nós, junto com o governador Eduardo Leite, presidente-geral, até diretor administrativo, nós da Secretaria, que conseguimos, através de um amplo diálogo junto com o governo federal, e aqui é sempre bom agradecer a cooperação do ministro Onyx Lorenzoni para chegar nesse momento. E é esse momento, a metade do mandato do governador Eduardo Leite, que a gente vê muitas conquistas para a nossa EMATER, onde a gente também valorizou esse trabalho, esse serviço prestado por todos os servidores. E hoje a gente vê que a EMATER está cada vez mais fortalecida, cada vez mais dando essa tranquilidade aos servidores, para que a gente consiga fortalecer a assistência técnica e extensão rural no estado do Rio Grande do Sul. É um momento importante, porque dá as condições de se renovar um vínculo que já deu muitos resultados positivos na nossa produção primária, especialmente no que é o papel da EMATER, prestar assistência, dar o apoio, para que os nossos, especialmente os nossos pequenos produtores, possam produzir mais no pedaço de chão que cultivam, com as melhores técnicas, inovando, agregando qualidade e, consequentemente, renda para eles. Então, exerce um papel importante a EMATER, através da ASCAR, e esse vínculo, não foi fácil construir todas as condições para que nós superássemos impasses, dificuldades jurídicas, mas com consistência, com o trabalho dedicado à nossa Secretaria da Agricultura, à nossa Procuradoria-Geral do Estado e com o apoio do Ministério da Cidadania. A gente consegue, então, obter esse certificado de uma entidade da assistência social para que a gente tenha essa filantropia e, assim, a gente consiga manter esse vínculo, dar estabilidade nas relações, segurança aos profissionais da EMATER e, assim, poder continuar tendo o benefício da atividade dela. Sem esquecer que isso não significa menor compromisso com redução de custos, com eficiência, como a nossa gestão está comprometida também à frente da EMATER. Então, estou muito feliz na data de hoje, certo de que vai produzir bons resultados.